Música De ingredientes vamos precisar de 40 gramas de manjericão fresco, apenas as folhas, 20 gramas de miolo de pinhão, 2 dentes de alho grandes, 25 gramas de queijo parmesão ralado, 120 ml de azeite virgem extra, 15 ml do equivalente mais ou menos a uma colher de sopa de sumo de limão espremido na hora e sal e pimenta preta a gosto. No vídeo fiz apenas metade da receita, mas na caixa de descrição e estes ingredientes que acabei de falar são para uma receita completa. Vamos começar por colocar os alhos num almofariz e esmagá-los com o pilão. Para evitar que os alhos saltem, como são grandes, corte-os a meio e continue a esmagar. Opcionalmente, pode temperar com uma pitada de sal, junte os pinhões e triture bem, Vá adicionando o manjericão em grande quantidade cada vez para ser mais fácil de esmagar. Condimente com pimenta preta a gosto, Depois de bem triturado e misturado, junte à pasta o azeite e o sumo de limão. Envolva tudo muito bem. A textura do molho pesto é a gosto. Se quiserem um molho mais concentrado e pastoso, junte menos azeite. Por fim, acrescente o queijo parmesão e misture bem até ficar um molho cremoso. Para preparar o pesto, não é necessário ter um almofariz. No entanto, o sabor dos ingredientes fica mais intenso e acentuado se usarmos um, principalmente se for de mármore ou granito. Tem também como alternativa o processador de alimentos e mais rápido ainda de preparar, podem utilizar a varinha mágica. Como tem um sabor tão característico e intenso, este molho fica ótimo em saladas, brusquetas, tostas, gosto muito desta forma de comer o pesto assim em cru, para recheios de carnes, folhados e pastéis, acompanhamento de queijos, massas, no fundo o que a imaginação permitir, bons cozinhados e bom apetite. Obrigada por teres assistido ao vídeo. Se gostaste, não te esqueças de subscrever o canal e deixa também o teu comentário com alguma sugestão e opinião. Podes também acompanhar-me através da rede social Facebook ou então ver o blog que, apesar de não estar mais ativo, tem dezenas de receitas disponíveis. Até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho